Alder Nunes e também Gonçalo Alves é o 5 do Porto, Benfica que é quem dá a se dedicada de saída aos... Primeiras situações de maior aperto para as balizas adversárias, mas o Benfica parece-me claramente com a sua estrutura de 3-1 no qual para já é Ordonhas... Atenção aqui ao Porto, pode marcar Gonçalo Alves e marca mesmo. Carlo Di Benedetto a ficar com uma bola na zona do segundo posto a receber de Gonçalo Alves e a colocar o Porto na frente do marcador. Sim, o Di Benedetto ali naquela zona é realmente letal e uma vez mais não perdoou ainda para mais uma segunda bola com o Pedro Henrique desposicionado. Carlo Di Benedetto não fez mais do que calmamente perceber onde é que tinha o espaço para colocar a bola, está feito o primeiro num jogo para já muito equilibrado. Estamos agora a ver aqui a repetição, o Carlo ali primeiro num primeiro momento a segurar muito bem a defesa, depois o Gonçalo é obrigado à defesa do Pedro Henrique e ele agora já totalmente desposicionado depois da primeira defesa que fez ao remato do Gonçalo Alves a não ter depois a hipótese de se manter muito equilibrado. Uma altura em que vamos vendo ali já três jogadores do Porto de novo de pé a indiciarem poder regressar à pista. Zé Miranda a indicar de marca, Zé Miranda com espaço no corredor lateral, esticada fortíssima, o Craig Malia ainda toca na bola. Eu penso que ele é surpreendido pela violência e pela espontaneidade do remato do Zé. O Zé entra ali no corredor lateral, arrematar daquilo que eu chamo que é o lado natural, muitos apelidam do lado reverso, mas a verdade é que a esticada a sair muito colocada e a surpreender claramente o Maliaque, que é claramente mal batido. Sim, o Maliaque está à espanhola, parece-me. Ele está ali no movimento de leque, mas depois falha claramente ali com a luva de raquete. Ele, Roca, tenta acelerar o catalão, a perder, e depois aqui a fazer a falta, e vai ser o primeiro cartão azul do jogo, livre direto para o Porto. O meu Roca ali muito insatisfeito com esta decisão de rever, mas nós tínhamos essa possibilidade e claramente, claramente que não me parece nem num momento, o Mal Rubio não sei se queixa aqui de falta, não há falta nenhuma, depois quando o Gonçalo sai, não há razão nenhuma, não há razão nenhuma para cartão azul o Mal Rubio. Aliás, o Neil Roca tem razão para, obviamente, estar descontento. Mano a mano, entre Hélder Nunes e Pedro Henrique, se aguarda a autorização, Hélder Nunes de Fernando Vasconcelos. Já tem, arrancou Hélder Nunes, vai para a finta, a picadinha e marca. Hélder Nunes, excelente execução do camisola 78 do Porto, livre direto convertido e azuis e brancos, mais uma vez, na frente do marcador. Sim, e uma execução de excelência do Hélder, já nos habituou a momentos como este, momentos de magia. O Hélder, sabendo que o Pedro Henrique é um guarda-redes que defende sempre em pantalla, defende sempre a ficar depois com as pernas ali lateralizadas no chão, ele a temporizar a picadinha, a deixar que o Pedro Henrique deixe cair a sua perna esquerda para ficar totalmente em baixo. E por muito que o Pedro se esticasse. Roberto Di Benedetto, mais uma vez força à entrada, agora tentava servir Gonçalo Pinto, tem de setar facilmente este passe Gonçalo Alves. Tenta colocar em Rafa mais uma vez no corredor central e marca. Gonçalo Alves tentou o passe, que foi interceptado a bola, voltou para o seu stick. E o Camisola, 77 do Porto, marca o seu primeiro gol do jogo e faz o 3-1 para os dragões. Sim, mais uma excelente ação ofensiva do Porto. O Porto a trabalhar muito bem estas ações de bloqueios laterais. Ali, uma situação em que o Rafa nem chega a fazer um bloqueio, faz só uma espécie de cortina e arranca logo. Depois o Gonçalo também a ter alguma felicidade com aquele ressalto de bola, porque ele tenta servir o Rafa. A bola a sobrar depois ali do stick naquele ressalto da interfecção do Mano. A esticada não tentava o passe, mas creio que nem estava na zona pronta, tentou passar o Carly Benedetto. Responde o Benfica, tenta furar a Ordonhas, que é na entrada da grande área do Porto. Tipo de arbitragem nada a sinal. Responde o Porto e a bola entra, sim senhor, exatamente. Estava com... tinha ficado na dúvida se a bola tinha entrado ou não, porque tinha visto o cheiro aqui em cima da linha de golo, mas ele ultrapassa mesmo a linha decisiva e há 4-1 para a equipa do Porto. Transição rápida e o Porto passa mesmo para os 4-1 no resultado. Adivinhava-se isto, uma onda azul e branca a invadir o dragão de dar uns minutos a esta parte. O Porto por cima claramente do jogo e esta triangulação então a fazer o 4-1. O Pedro Henriquez a ter algum azar, a defender no primeiro momento aquela finalização do Hélder, a bola depois a escapar-se. Malien sofreu 8 livros diretos e defendeu 13. Já tem a autorização do Porto e Nicolinha. A ceticada e a defesa de Malien. Mas vai ser repetido o livro direto, terá ultrapassado. O círculo até que o guarda-redes, e já está, o ceticado fora, ultrapassa, a própria Luva também está fora, mas é realmente ingrato para os guarda-redes esta situação. O Malien obviamente vai crescendo, tentando... Os jogadores também só podem arrancar o ao pito do árbitro. Exatamente. Vamos ao livro direto para o Benfica, Nicolinha com o Malien. Já partiu, o Argentino a ceticada ao lado da baliza do Porto e ainda tenta a recarga a Nicolinha. De novo. Aí está. Ligeiramente, sim, parece-me ali com o ceticado. Ela antes do... Tenta furar o Argentino de 25 anos, muito aportado por Neil Roca. Entrega para Rafa. E vai o minhoto de 31 anos, já há 10 temporadas. Esta passagem pelo Porto, que serve Lamas para o quinto golo dos Dragões. A lei do ex a aplicar-se no Dragão Arena. E o Porto chega aos 5-1. Frente ao Benfica, está a começar a virar goleada, José Carlos Gaspar. Sim, e eu observando este movimento vejo que o Benfica está a ser claramente... facilmente ultrapassado nestas situações de bloqueios laterais. Tenho alguma dúvida se não terá havido ali alguma infração do Lamas, porque lá está, é também uma situação de critério. Se o Lamas já tinha ganho ou não a posição no momento em que há o contacto... ...de um tico legal a Lamas. Gonçalo Pinto, Nicolinha, Neil Roca. Terá focado ali o jogador do Porto lesionado. E atenção, esta saída, Hélder Nunes, vai ficar isolado. Tenta marcar e marca mesmo. Hélder Nunes a fazer o sexto para a equipe do Porto. Ficou numa situação momentânea de 4 para 3. E mesmo em triáspios e underplay a conseguir fazer o sexto. Bola interceptada por Hélder Nunes, que depois arrancou para mais um golo do Porto. Ele que assim faz o atrique e chega aos 30 golos na presente temporada. Sim, vamos rever uma saída do Hélder em explosão. E depois com a tranquilidade e a classe que se reconhece a ultrapassar o Pedro Henriquez, a não se precipitar e depois, mesmo no último momento, a colocar a bola ali entre os apoios e a fazer mais um golo de belo efeito. Apesar esta ação com falta. Mais uma na mão. Outros colegas de seleção, Pedro Henriquez e Hélder Nunes. Para já, Hélder Nunes levou melhor. Vejamos agora a segunda. Não uma picadinha, mas para uma bela defesa de Pedro Henriquez. Evidente que o Porto irá garantidamente sair daqui com mais três pontos. Azul, Otelmo Pinto e consequente a livre direto. Vamos ver se o Roberto dá um ânimo maior à sua equipa. Primeira bola parada para Roberto Di Benedetto nesta edição do campeonato pela cá. Vejamos o que consegue fazer. O francês. Já partiu. O remate e a defesa de Xavi Malian. O que até poderá ser o homem nesta situação que poderia fazer desvios no interior da grande área. Mas aqui o Benfica pareceu mal precipitado. Ase de cada a não levar a direção da baliza de Xavi Malian. Atenção a esta tabela. Diogo Barata isolado e marca. O Porto 7 a 1 para os azios de Brancos. Diogo Barata. Muito bem servido por Gonçalo Alves. 1 para 1 com Pedro Henriquez na falha. 7 a 1 para o Porto. Quem diria José Carlos Gaspar? Sim, não era minimamente expectável. Não só antes do jogo, mesmo ao intervalo em que se registava 1 a 1. Um jogo muito equilibrado durante a primeira parte. Assinalámos na altura um legeiro sinal mais da equipa do Futebol Clube do Porto. Mas a verdade é que está agora a atingir umas proporções em termos de resultado que não eram minimamente expectáveis. Para esta vantagem do Porto, total mérito aqui do Diogo Barata. Em explosão, o Diogo Rafael não consegue ir com ele. Só por sair daqui o vergado a esta derrota tão pesada. Mas depois de uma primeira parte muito equilibrada, uma segunda parte em que o Porto foi claramente melhor e por muitos níveis acima em relação a este Benfica. E até acaba por abdicar de atacar já na reta final do jogo. Está confirmada a vitória, a goleana do Futebol Clube do Porto por 7 a 1 diante do Sport Lisboa e Benfica neste clássico da 16ª jornada da fase regular do Campeonato Clacardioca em Patins. Porto que assim fica ainda mais isolado no 3º lugar da tabela classificativa. Passa agora a somar 39... Passa agora a somar 39...